Cachoeira Nova Era Do interior de São Paulo, Brasil E cidade de Ivate Cachoeira Nova Era Cachoeira Nova Era Cachoeira Nova Era Cachoeira Nova Era Do interior de São Paulo, Brasil E cidade de Ivate Então, gente, galera Bem-vindo ao meu canal Henrique Morris Aqui estamos já pronto Gente, pode vir no carro Pode vir no seu bike Pode vir De ar, hiking, caminando Como você quiser Que cachoeira tão legal Vamos aqui A revelar, a curtir E a cuidar da natureza Que é isso mais importante, tá bom? Então, meus amigos Espero que vocês tenham gostado A display É tão bonito Olha a isso A árvore é enorme A árvore é enorme A árvore é enorme Wow Estamos falando de 3 metros 2 metros Waterfall Mais de 10 metros Waterfall, galera Isso é incrível Isso é incrível Wow Muito emocionado, galera Estou muito emocionado A emoção é grandíssima Uma vez mais Todo o tempo Me passa o mesmo Não posso nem esperar A revelar tudo com o drone E E E mostraram vocês Esse lugar É lindo Eu não posso esperar Ver esses Esos filmes E o vídeo Vai acabar com Com a drone Oh meu Deus É tão bonito Charper no 3 Ciudad de Bate Vocês estão aqui E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Talk to me, folks. Talk to me. What do you think? What have you thought about the images, the shots? I try my best with the drone, you know? Not much battery. We've been here in so many different places. I hope you have enjoyed the whole shot. All the other charpers. I got number one, number two, and this is number three charper My name is Enrique Morris. I am the guy who deliver natural good energy to the eyes of the drone and camera, and so much more at the natural. If it's not in city, always get natural drone shot on my videos. So, big heart, love. All the best for you until next time. Oh, look. This is our car to change. Everyone picks up the weapon because of the rocket force. Oh... Oh... Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Hurrah. Oh, 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 oh. Anyways… Se inscreva no canal.